Boa tarde a todos e todas. Vamos dar prosseguimento ao Seminário Patrimônio Cultural na Contemporaneidade, Ensino e Prática. Vamos ter agora no período da tarde a mesa Patrimônio e Sociedade, com a coordenação do professor Leonardo Mezentier, do Departamento de Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, e as apresentações do professor Flávio Casalardi, da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, do professor Marcos Olender, do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, e da professora Simone Schiffone, do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Eu convido, então, o professor Leonardo Mezentier para assumir os trabalhos. E boa mesa! Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, professor José Pessoa, professor Flávio Casalardi, professor André Sampaio, pelo convite para coordenar essa mesa. É um prazer estar aqui com pessoas que a gente admira o trabalho e acompanha de perto e que são amigas, como o professor Marcos Olender, a professora Simone Schiffone, o professor Flávio Casalardi. O professor Marcos Olender é professor da Universidade de Juiz de Fora, membro do ICOMB Brasil, atualmente diretor geral de projetos do ICOMB Brasil. A professora Simone Schiffone é professora da USP e membro do ICOMB Brasil e o professor Flávio Casalardi, que é professor da Escola de Arquitetura do FMG, onde já foi diretor e vice-diretor e é atual presidente do ICOMB Brasil. Então, é muito honrado para mim estar presidindo essa mesa. A mesa vai transcorrer da seguinte forma, cada um dos palestrantes terá 25 minutos para expressar suas ideias. E, em seguida, eu vou abrir alguns breves comentários e, ao longo desse processo, vocês podem ir fazendo perguntas que serão registradas e anotadas por todos. E aí nós vamos, na fase dos debates, transmitir essas perguntas aos professores. Então, sem mais delongas, porque o tempo é curto, eu vou dar início ao debate passando a palavra para a professora Simone Schiffone, professora do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia da USP. Boa tarde a todas e a todos. É um enorme prazer estar aqui com os colegas. Queria agradecer a coordenação do evento, pelo convite, pela oportunidade do debate. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação O título da minha apresentação é Patrimônio Cultural e Participação Social. O objetivo dessa fala é refletir sobre as práticas e políticas de patrimônio cultural a partir de algumas experiências, duas as experiências que eu vou apresentar, que foram orientadas pelo princípio constitucional da participação social na identificação e na proteção dos bens. A estrutura da minha fala, eu dividi em três tópicos, queria começar falando um pouquinho sobre essa ideia da participação social como um princípio da Constituição. depois, na sequência, eu vou apresentar essas duas experiências que eu vivenciei em São Paulo. Uma delas na identificação e tombamento do patrimônio e a outra relacionada à gestão do patrimônio tombado. E, por fim, eu queria trazer algumas ideias que eu chamei de lições a tirar dessas experiências. Essas duas fotos que vocês veem aqui, cada uma relacionada a um desses casos que eu trago para a gente conversar. Em primeiro lugar, eu queria começar com essa ideia de, é uma convicção minha, de que a participação social é um princípio que está dentro da Constituição, no artigo 216, no primeiro parágrafo. E como princípio, ele é um fundamento que deve orientar as práticas e as políticas. Então, o que tem no primeiro parágrafo? O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e outras formas de acautelamento e preservação. Esse em colaboração significa, para mim, o princípio da partilha de responsabilidades, ou seja, da tarefa de proteger e promover o patrimônio cultural que deve ser feito pelo poder público junto com a comunidade. E esse princípio, ele resulta da própria definição do que é patrimônio cultural que está presente no capte do artigo 216, que define patrimônio como bens que fazem referência à memória, ação e identidade dos grupos sociais. Quer dizer, se o patrimônio são esses bens que são suporte físico de memórias coletivas, eles devem ser necessariamente e por princípio constitucional identificados e protegidos sempre em diálogo com os grupos sociais. Então, novamente, eu parto da convicção de que esse princípio constitucional deveria orientar as nossas práticas, as nossas políticas, mas, apesar disso, eu pergunto até que ponto isso tem acontecido na prática, esse princípio tem sido atendido ou tem sido respeitado. Em nível federal, a gente sabe que a política de patrimônio material ela tem se orientado por esse fundamento, mas o que dizer dos tombamentos do patrimônio material? E quando eu falo aqui em participação, eu falo em escuta, em diálogo, em interlocução, em partilha de decisões e não simplesmente fazer uma audiência pública, uma consulta pública, online, e depois o poder público decidir por ele mesmo, sozinho. significa considerar participação social, significa considerar o ponto de vista dos moradores que são os principais interessados na preservação. Eu começo aqui com a primeira experiência que eu trago para a gente conversar, que é a experiência do tombamento do Centro Histórico de Iguape, realizado pelo IFAM em dezembro de 2009. Foi um tombamento que foi coordenado pela arquiteta Flávia Brito do Nascimento, que é uma das palestrantes, me parece que no painel 5. Eu fiz parte dessa equipe técnica. Eu queria ressaltar a importância dessa sensibilidade que a Flávia teve na condução desse estudo de tombamento, porque foi desde o início ela apostou nessa forma de entendimento que deveria ser feito de maneira participativa. Queria falar um pouquinho do contexto de Iguape, porque o contexto importa nesse caso. Iguape é um município situado numa região do estado de São Paulo chamada Vale do Ribeira, é uma região conhecida pelos baixos índices de IDH, uma região que ficou esquecida pelas políticas públicas durante muitos anos, ficou à margem do que a gente poderia dizer do crescimento econômico do estado, que foi provocado pela economia do café, depois pela ferrovia e depois pela industrialização. Mas isso foi, de certa forma, bom, porque em função dessa situação, Iguape ficou ali preservado na região do Vale do Ribeiro um patrimônio riquíssimo do ponto de vista natural, do ponto de vista material, imaterial e arqueológico. Só que ficar à margem do processo de crescimento econômico significou para a região um estigma social da região mais pobre do estado e que acabou contribuindo para um sentimento de autodesvalorização social muito grande. Apesar dessa riqueza, desse enorme patrimônio do Vale do Ribeiro e de Iguape, se a gente olhar nesse mapa, esse mapa é o mapa dos bens tombados pelo IPHAN até 2009, a gente vê Iguape que está nesse círculo mais ao sul do estado, a gente vê que tem uma enorme concentração de bens tombados, onde aparecem os tons de vermelho, laranja, são os municípios que têm a maior quantidade de bens tombados e no Vale do Ribeiro a gente tinha uma ausência muito grande até 2008, que é quando começam os estudos no Vale do Ribeiro. Nesse sentido, as ações participativas que acompanharam esses estudos, elas fizeram toda a diferença, porque havia uma dificuldade inicial em Iguape, que é o fato de que havia um tombamento feito pelo estado de São Paulo, pelo órgão estadual chamado Condefate, nos anos 70, que foi muito negativo, a população enxergava como algo muito ruim, porque o Condefate tombou e praticamente desapareceu, ele não acompanhou a cidade, o que estava acontecendo na cidade, não teve presença, não teve diálogo, nem orientação em relação ao que se podia ou não podia fazer, os processos demoravam para ser respondidos, então, isso acabou causando um sentimento muito ruim da população de Iguape em relação à preservação do patrimônio. E desde o início do estudo, que começou em 2008, a equipe optou então por estratégias participativas, promovendo o diálogo, uma proximidade física com o município, com a sua população, uma presença constante e uma articulação com o órgão público municipal, com a prefeitura, com as instituições que atuam ali no município, na região, do governo de estado, ONGs, como a SOS Mata Atlântica. E, fruto desse processo de diálogo constante em Iguape, junto com a prefeitura, a gente foi criando uma atmosfera de confiança dos moradores em relação a esse tombamento federal. Meses antes do tombamento ocorrer, o tombamento, como eu falei para vocês, foi em dezembro, no comecinho, no ano de 2009, o presidente do IFAM, Luiz Fernando de Almeida, visitou a cidade, para assinar um termo de cooperação com a prefeitura, que foi fundamental para abrir a Casa do Patrimônio. E a abertura da Casa do Patrimônio se deu antes do tombamento, foi junho de 2009, e foi uma festa na rua, show de chorinho, um monte de gente esperando para entrar na casa, vereadores, a prefeita foi cortar a faixa, então foi na cidade uma grande festa. Ah, opa. A casa, ela foi aberta, como eu falei para vocês, antes do tombamento, com uma exposição que vocês veem aí nos banners, era uma exposição de pesquisas que o IFAM estava fazendo no município, a gente abriu com uma biblioteca especializada em obras de patrimônio, e com uma oficina voltada à juventude. A gente também participou de inúmeros, de inúmeros eventos que ocorreram no município, entre eles o Revelando Vale do Ribeira, que é um festival de cultura popular, a gente participou durante três anos com o estande do IFAM, fazendo esse diálogo com a população. E, muito antes também do tombamento acontecer, a gente começou, praticamente um ano antes, os estudos, que foram acompanhados pela realização de duas oficinas de educação patrimonial, que essas fotos que vocês veem aí, intituladas o mapa do patrimônio de Iguape. A gente usou experiências da cartografia social para perguntar para os moradores o que para eles era importante incluir na poligonal do tombamento. E o resultado disso foi essa poligonal alargada do tombamento de Iguape, que tem um centro histórico, um setor chamado centro histórico aqui no centro da imagem, dois outros setores maiores, que a minha direita, que é o setor do Morro da Espia, e a esquerda o setor dos portos, setor portuário. Então, só para trazer alguns exemplos de como essa escuta da oficina, mapa do patrimônio, resultou em mudanças na poligonal, por orientação, por sugestão dos moradores, a gente incluiu o Morro da Espia. O Morro da Espia é um lugar, é um morro que contém as nascentes que abastecem a cidade, onde tem um parque importantíssimo do ponto de vista simbólico, porque nessas nascentes é o parque da fonte do senhor, nessas nascentes foi lavada a imagem do Bom Jesus de Iguape, que é essa que está aqui na parte inferior e que tem importância sim, uma enorme importância na formação da identidade e da memória de Iguape. E um outro setor que também é resultado dessa consulta das oficinas de educação patrimonial é o setor portuário, que inclui dois portos, um porto que é marítimo que está nessa frente de mar aqui mais na parte inferior da imagem e o setor do porto fluvial que está nessa parte superior e junto a essa extensão da poligonal para atingir o porto a gente acolheu também uma sugestão da população que é essa capelinha que está nessa imagem que é a capelinha de São João que também tem um profundo significado simbólico para essa população é uma capelinha que foi construída no século 19 depois ela entrou em ruína e foi reconstruída em 1940 e que é um marco simbólico dessa região portuária do porto fluvial e agora eu passo para a segunda experiência a segunda experiência que da Vila Maria Zélia em São Paulo que é uma experiência mais ligada à gestão do patrimônio tombado a Vila Maria Zélia ela foi tombada em 1992 pelos dois órgãos o órgão estadual Condefate e o órgão municipal DPH o contexto falar um pouquinho do contexto porque também ajuda a entender esse caso ela é uma vila operária que conta com quase 200 casas de seis tipos diferentes conforme trabalhadora sua família uma série de equipamentos infraestrutura duas escolas uma para menina outra para menino creche jardim de infância farmácia campo de futebol salão de baile armazém e por isso mesmo a Vila Maria Zélia foi entendida é considerada como um exemplar único de habitação operária ela foi construída no comecinho do século XX entre 1912 e 1916 compondo o espaço fabril da Companhia Nacional Tecidos da Juta em 34 ela veio a falência foi fechada a Vila Maria Zélia passou para o controle do que é hoje o INSS e em 69 as casas foram vendidas com financiamento do BNH para os seus inquilinos o tombamento da Vila Maria Zélia ele se explica num contexto de ampliação da noção de patrimônio que está presente a partir dos anos 80 e que foi abarcando novos objetos entretanto as práticas continuaram as mesmas então o que a gente vê é que tratar um tombamento de um conjunto de casas de trabalhadores da mesma forma que a gente tomba um palacete uma sede de fazenda ou uma igreja então acho que aí reside um primeiro problema os moradores ao longo do tempo que compraram as casas começaram a reformar então abriram uma janela mudaram o piso e portanto e portanto eles começaram começaram a ser processados pelo Ministério Público junto com o Estado o Município e o INSS e a experiência de participação veio a partir de 2015 quando o órgão municipal de patrimônio o DPH em razão dos desdobramentos dessa ação civil pública que processou os moradores e os órgãos públicos o DPH me chamou o DPH me chamou para fazer executar uma ação de 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 gestão desse patrimônio gestão dessa problemática que foi chamada da recaracterização do patrimônio tombado e aí as propostas as propostas foram realizar um processo de escuta com essa população então essa foto que vocês veem aí é da primeira reunião em que eu apresento para os moradores o que ia ser feito na vila as primeiras atividades desenvolvidas foram rodas de memória as rodas de memória elas foram pensadas para entender o que foi o tombamento do ponto de vista desses moradores elas foram um momento doloroso de lembranças relativas a práticas dos órgãos discricionárias autoritárias os moradores só souberam do tombamento por meio de cartas individuais que chegaram às casas alguns receberam outros não e criou-se um enorme conflito porque as pessoas não sabiam o significado do tombamento não sabiam o que podiam não podia fazer os critérios não eram claros ninguém foi orientado para isso mas ao longo do tempo os moradores foram tocando a vida eles reformaram as casas melhoraram os cômodos substituíram o piso de madeira por substituíram o piso de madeira que estava tomado por cupim por outros materiais e foram cuidando daquilo que era para eles o seu patrimônio a sua casa sua única casa então eles desconheciam a razão do processo porque para eles no entendimento deles eles estavam cuidando do patrimônio a segunda ação que a gente fez foi uma oficina de planejamento participativo para perguntar para os moradores envolveu também o poder público estadual a gente perguntou aos moradores quais os principais problemas do patrimônio tombado da Vila Maria Zélia que soluções são possíveis qual o papel do poder público qual o papel dos moradores aqui um pouco das fichas da identificação da oficina de planejamento participativo que identificou 11 problemas e propôs 14 ações em busca da resolução o resultado é o que a gente criou acabou criando um espaço de articulação que promoveu uma experiência inédita de diálogo e de busca de construção de soluções coletivas junto com os moradores e com o poder público e só para terminar só para terminar que lições que a gente pode tirar dessas experiências eu listei algumas que para mim são importantes primeiro as dificuldades o planejamento o participativo nem sempre é o mais fácil ambas as experiências lidaram com enormes dificuldades institucionais porque a gente convive com a gente convive com com os colegas os técnicos os gestores que nem sempre acreditam nessa via do participativo que muitas vezes boipotam as experiências criam obstáculos né e por isso que a gente precisa estabelecer processos de resistência dentro das instituições diante dessas dificuldades a gente precisa de uma resistência interna diária cotidiana porque é preciso enfrentar esses conflitos nem sempre quando a gente apresenta os trabalhos as experiências a gente explica o quanto há de suor de lágrimas e de sangue envolvido nesses processos e por isso as pessoas tendem a achar que acabam sendo tudo é mais fácil né outra lição que o trabalho deixa em relação a ética os processos participativos eles não são nem mais fáceis nem a gente os faz na expectativa de que eles resolvam problemas ou conflitos as estratégias participativas elas dizem respeito aos princípios éticos né porque a gente está intervindo a gente está intervindo no suporte físico da memória e da identidade de outras pessoas né e a gente precisa respeitar isso em relação ao tempo lento das relações que eu coloquei aqui é porque apesar das dificuldades os processos tem o potencial de mudar as práticas né e isso precisa de um tempo lento o tempo lento que eu digo é o tempo de viver uma relação de construir uma relação com essas pessoas e a gente vive numa sociedade extremamente produtivista né que busca sempre desvalorizar essas práticas que são fundadas nesse tempo lento da mudança e por fim as descontinuidades políticas eu considero as duas experiências exitosas do ponto de vista dos processos de envolvimento porém elas foram descontinuadas e aqui tem um problema seríssimo para discutir né porque as mudanças de gestão nos órgãos ou na condição política dos governos acaba provocando às vezes o descarte desses que são enormes esforços de mudar a relação entre os órgãos e a sociedade a gente não consegue evitar essas mudanças políticas mas o desafio é a gente consolidar internamente nas instituições essas novas práticas de forma que mesmo que haja uma mudança de governo de gestão essas práticas estejam enraizadas no fazer dos técnicos né eu acho que o caminho é um pouco por aí nesse sentido é um desafio também investir na formação acadêmica mais humanista desses profissionais do patrimônio mostrando que não basta apenas dar conta de conhecimentos mais técnicos e conceituais é preciso ter uma sensibilidade de olhar para o social né e só para finalizar é preciso entender o que o professor Upiano Bezerra de Menezes tem dito exaustivamente que o patrimônio não é uma coisa não é um objeto ele diz que respeito à vida ele diz que respeito à existência dos grupos sociais né o patrimônio diz o professor ele é vetor e guia ordenador é usado para sustentar crenças orientar práticas modos de sentir e viver né ele portanto tem que estar vivo no cotidiano e não musealizado a exaustão só para o turista ver e eu termino com essa foto que é uma foto de uma reunião do conselho do Condefate que ocorreu no ano seguinte desse trabalho o conselho se reuniu na Vila Maria Zélia foi ouvir os moratores e essa essa foto é de uma moradora explicando para os conselheiros o que é morar no patrimônio tombado eu termino com essa foto porque eu acredito nesses momentos né de momentos como esses de criação de espaços de escuta do outro de momentos em que os especialistas os conselheiros saem da repartição saem da sala fechada entre quatro paredes e vão ao encontro do patrimônio como ele é vivido pelas pessoas eu fico por aqui e agradeço a atenção de todos e de todas Obrigado professora sua palestra foi sensacional aprendi um monte de coisas fiquei muito feliz eu acho que eu tenho algumas questões para ele fazer na parte dos debates então agora sem mais delongas eu vou passar a palavra ao professor Flávio Casalardi que vai tratar de questões da relação patrimônio e sociedade o professor Flávio está entrando acho que já está entre nós professor Flávio se o senhor está entre nós por favor se manifeste então o senhor fica com a palavra Obrigado Leonardo obrigado os organizadores vou colocar aqui no modo de apresentação está no modo de apresentação aí apareceu está sim está sim estou vendo bom eu vou retomar um pouco a partir do que a Simone colocou a minha ideia é apresentar alguns pontos mesmo para debate e o primeiro ponto que eu distinguiria seria exatamente essa ideia de que patrimônio não é arte eu acho que é quase uma sequência do que a Simone estava colocando porque a nossa tradição no patrimônio aqui no Brasil e de certa forma também as correntes internacionais é que a gente nasceu muito do patrimônio material da arquitetura e a gente misturou isso muito com restauração que por sua vez veio do campo das artes plásticas então a gente fez uma mistura muito grande de restauração com patrimônio e começamos a trabalhar a questão do patrimônio como se ele fosse ligado insoluvelmente às questões artísticas esse patrimônio como monumento etc e essa contaminação ela tem afetado muito a nossa tradição na área do patrimônio e a gente tem trabalhado muito o patrimônio tentando nesse tripé do patrimônio histórico artístico e cultural a parte histórica é como se tivesse um objetivismo como se a história fosse uma só e que ela tivesse então que ser respeitada como ela como ela é efetivamente e a gente sabe que a história é uma edição dos fatos como Nietzsche dizia não existem fatos só existem interpretações dos fatos o outro ponto é que a arte ela teria uma aura metafísica que nos emocionaria todos da mesma forma o que também não procede na medida em que o artista pinta o que lhe dá na cabeça que muitas vezes não é acessível para nós todos e que diferentes períodos tratam também diferentes culturas tratam diferentemente a arte essa tela medieval por exemplo a Nossa Senhora é maior do que os três reis magos porque o pintor não sabia pintar deixa eu só fazer uma pequena interferência você não está no modo apresentação você pode abrir o seu PowerPoint no modo apresentação no seu computador não eu coloquei na apresentação só que não não passou é computador tem dessas coisas o meu ainda pouco não estava pegando também o meu está no modo apresentação não está aparecendo para vocês no modo não não aparece mas tudo bem eu consigo ver a Nossa Senhora acho que todo mundo está conseguindo vamos em frente assim porque é isso assim mesmo tá bom e aí vocês estão vendo não é porque o pintor não sabia pintar mas é porque Nossa Senhora era mais importante vamos dizer assim do que os reis magos por isso ela ficou maior e o outro dogma é que a cultura é estável como se a cultura não fosse alimentada não fosse dinâmica e trabalhasse sempre nas transformações o que também é uma falácia essa ideia da estabilidade da cultura e a tradição da nossa área então baseada nesse tripé acabou se preocupando muito mais com o objeto do que com o sujeito e mais no objeto do que na função social desse objeto esse é o grande dilema vamos dizer que a nossa que a contemporaneidade tem procurado discutir na renovação epistemológica do nosso campo e vamos explorar então um pouco disso o objeto mais que o sujeito quais são os sintomas disso que a gente consegue perceber primeiro é essa ideia da preservação da matéria como se ela fosse desprovida de valores ou de conteúdos imateriais ou que aqueles valores que são associados ao objeto eles viessem da matéria em si como se elas não tivessem conteúdo como se elas não tivessem continente que elas fossem só algo que contém usos que podem ser alterados mas que elas se mantêm incólume e quando a gente trata do urbano muitas vezes mas a morfologia urbana ela é mais importante do que a ocupação do que a vivência da cidade o que acaba gerando distorções muito grandes no efeito da preservação e a ideia também de uma única história mais do que uma multiplicidade de histórias ou seja a gente parece não entender que a gente tem várias histórias que a gente tem que a gente pode e que a gente tem que considerar e a ideia de a preservação mais do que o exemplar Flávio desculpa te interromper porque não está passando a tela compartilha novamente o arquivo fecha e entra novamente que aí ele vai fazer a leitura e vai compartilhar porque não está passando a tela por favor e aí Obrigado. Entrou? Entrou a tela? Agora sim. É só compartilhar a minha... Estava cheia, claro. Entrou a tela? Não, peraí que está... Não, ainda não. Colocou embaixo no modo apresentação? Coloquei. Mesmo assim não foi. Eu vou remover o arquivo, porque aí você compartilha novamente a janela do PowerPoint, tá bom? Tá. Pode compartilhar novamente, por favor, Flávio. Para o compartilhamento? Isso, por favor, e compartilha. Parar o compartilhamento, é isso? Isso, e agora entra novamente. Vai lá e compartilhar. Vai me balizando. Agora apareceu. Isso, aí agora é só colocar em tela... Tela cheia. Tela cheia, isso. Coloquei. Para você, apareceu em tela cheia? Apareceu em tela cheia. Para a gente aqui não. Para a gente não. Não sei o que pode ser. Mas aí se você for passando na lateral aqui, ó, cada slide, aí ele vai. Está vendo? Clicando em cima de cada slide na lateral. Não... Não, não sei. Não estou vendo. Não, é... Bom, mas vocês estão vendo a apresentação, né? Não, é porque as telas não estão passando. Aí deixa normal, como se você tivesse aberto o PowerPoint, na lateral, isso. Tá, eu vou passando. Agora passou? E agora passou. Isso mesmo. Por favor. Ok. Bom, então, é... Continuando o raciocínio, né? Eu estava dizendo, então, dos sintomas que mostram porque que a gente cuida mais do objeto do que do sujeito. É... E as práticas, elas mostram isso também, né? Que o objeto, ele parece ser mais importante que a função social. A grande parte das nossas políticas públicas, elas se voltam à preservação da matéria e as políticas do patrimônio imaterial muitas vezes também são voltadas para casos específicos e menores, né? A gente tem... E, às vezes, levando a um excesso de proteção da matéria e excluindo, muitas vezes, apropriações sociais que poderiam ser importantes e decisivas com medo de que essa apropriação social ela possa, de certa maneira, comprometer a matéria histórica. Um exemplo típico disso é esse caso da Praia da Estação, em Belo Horizonte, que já aconteceu em 2010 e que a gente já compartilhou com muitas vezes aí com vocês, que foi exatamente isso. A Praça da Estação é o grande largo urbano de Belo Horizonte e não há como tirar essa função dele de apropriação. Só que ali também está concentrado um grande acervo de bens culturais materiais e que os gestores desses bens patrimoniais começaram a achar que o excesso de gente na praça estava comprometendo fisicamente os edifícios. Então, o prefeito decretou uma proibição de uso desses espaços pela população. E aí o que aconteceu foi o que vocês estão vendo aí. A população se revoltou e começou a criar uns happenings. E esse happening foi chamado a Praia da Estação, exatamente reforçando a importância da praça como patrimônio cultural a ser apropriado. E aí a gente tem que entender que o patrimônio é um campo de disputa. E a gente tem alguns campos, que eu chamo de campos de força no patrimônio, que é importante a gente prestar atenção. O patrimônio cultural é uma manifestação forte da cultura. É a expressão, muitas vezes, mais evidente da cultura. E a cultura é o reino simbólico. E pela cultura a gente vê o mundo de uma determinada maneira. Então, a cultura é o reino do simbólico que afeta a percepção da realidade. E nesse sentido, então, ela é um instrumento de comunicação intersubjetiva de valores, opiniões consensuais sobre o mundo. E é claro que isso é apropriado, muitas vezes, como instrumento de poder e uma certa legitimação da ordem vigente. E aí, quando o grupo dominante se apropriam do simbólico, do patrimônio, eles tendem a reproduzir essa mesma sociedade. Logo, a cultura não é homogênea, mas lugar de diferença e conflito. E esses conflitos, eles transparecem na gestão do patrimônio e na apropriação do patrimônio. Os casos que a gente já conhece a literatura no Brasil há muito tempo, a gente tem o caso do Pelourinho, onde a gente teve a expulsão da população, na primeira fase do Pelourinho, onde a gente teve a expulsão da população que ali morava, para criar um cenário absolutamente para turistas. É o que a gente chama na literatura de gentrificação. E isso é comum naquilo que eu costumo chamar de múmias. São centros históricos preservados através da exclusão da população e todo o seu conteúdo imaterial. Isso é comum, nós temos isso em Paraty, Tiradentes, Salvador, enfim. É comum a gente ter esse tipo de situação. E, citando o piano, que a Simone também citou, mestre de todos nós, o patrimônio é, antes de tudo, um fato social. Ou seja, não há como desligar a matéria dessa do sujeito. E aí entra uma preocupação que a gente precisa ter como professores, estudantes e mesmo como técnicos do patrimônio, que os experts, os especialistas, eles têm uma força muito grande nessas decisões patrimoniais. E, muitas vezes, essas decisões, elas vêm exatamente nessa preocupação, no caso do patrimônio material, muitas vezes, uma preocupação estilística ou baseada em teorias. como a Simone também colocou, não faz sentido usar brande para resolver problemas de preservação de um conjunto como o da Vila Maria Zélia. Muitas vezes, os modelos de gestão vêm de cima para baixo, não pela via da participação, e, muitas vezes, com uma detecção das excepcionalidades. Então, é importante a gente lembrar que patrimônio é uma questão de cidadania e está na agenda dos direitos culturais. E que esses significados que são ligados ao patrimônio, eles são construídos socialmente. Ou seja, hoje a gente discute patrimônio a partir da significância, a partir dos valores que são compartilhados. E aí a gente tem que entender o que vêem os especialistas e o que vêem a sociedade. O segundo ponto que eu coloco para discussão é que preservar, então, não é só conservar a matéria. Até porque... O que é essa percepção da matéria? É importante a gente lembrar que o mundo se transforma, a vida se transforma o tempo todo. E mesmo a percepção da matéria não é objetiva. Ela muda com quem vê, quando vê e como vê. Pessoas diferentes veem também, diferentemente, o que eles têm que conservar. De novo, citando aí a fala da Simone, os moradores lá da Vila Maria Zélia entendiam que eles estavam conservando a matéria do patrimônio. Porque, para eles, coisas que eram importantes para eles podiam não ser importantes para os técnicos. E a matéria não é estática. A matéria também está sofrendo o tempo todo de transformação, pátinas, perdas, enfim. Não há como congelar o tempo e nem tentar fazê-lo. Então, o mundo, as pessoas e as sociedades estão em constante transformação. Essa gestão da transformação, então, me parece que é o grande problema da preservação que a gente enfrenta hoje em dia. Cito aí outro caso em Belo Horizonte. Esse é o caso do Espaço Comum Luiz Estrela, que é um antigo hospital psiquiátrico que, apesar de tombado, foi se deteriorando porque não tinha dono. O dono era o governo do estado, que não estava muito preocupado com ele. Então, um grupo de ativistas aqui da cidade ocupou o edifício e resolveu utilizá-lo como um centro cultural até para artistas de rua e entendeu que a restauração deles não era fazê-lo novinho em folha e nem fazer o que eles chamavam de um botox no prédio, mas preservar as marcas do tempo, que eram marcas significativas, inclusive os desenhos que as crianças fizeram nas paredes. Vocês podem ver aí no canto inferior da foto, embora não esteja muito nítido, mas são desenhos muito expressivos. ou seja, é importante nessa discussão da gestão da transformação essa sintonia com as transformações sociais, porque, na verdade, a sociedade participa e decide sobre a matéria. E, no final das contas, a finalidade da preservação não é a manutenção dos objetos em si, mas dos valores a eles atribuídos. E mesmo esses valores são dinâmicos no tempo. E esses valores, quer dizer, e essa questão da cultura, inclusive a cultura como transformação social, ela é muito presente na obra do Paulo Freire no seu conceito de ação cultural. Então, no centenário do Paulo Freire, é importante lembrá-lo, que a cultura, para ele, é um produto da atividade transformadora do homem, da sua práxis em contato com o mundo. A cultura criada pelos homens através de sua práxis, de seu trabalho, é um universo simbólico e abrangente em que os homens atuam enquanto seres conscientes. Então, é muito curioso a gente falar na ação cultural, na ação transformadora da cultura, e, ao mesmo tempo, numa preservação do patrimônio preso a uma determinada época. Esse é o grande problema epistemológico que a gente tem que resolver hoje. E a gente vê com isso que a cultura nos condiciona, que apesar da cultura nos condicionar, é pela ação cultural que nós transformamos a realidade para novas realidades e padrões culturais. E o uso do patrimônio, hoje, ele tem trabalhado muito nesse sentido também. Ele tem sido muito utilizado como afirmação de identidades, como busca de reconhecimento de minorias, e mesmo de transformação social. Esse é o patrimônio. Hoje, a gente tem se deparado com novas reivindicações patrimoniais, com vários grupos tentando entender como é que deve se processar essa questão do patrimônio. E isso nos leva, então, a uma agenda contemporânea do patrimônio, talvez em discussão, que é essa discussão ética, que também encontra aí uma confluência com a fala da Simone, na hora que a gente entende que isso é uma visão que tem que ser considerada nas relações do patrimônio hoje. E o que a gente pensa sobre isso? O que eu considero que é a ética do patrimônio? A ética do patrimônio é atender ao maior número de pessoas. A gente viu hoje a palestra do Vinhas dizendo da importância da intersubjetividade, de se tentar criar uma relação de defesa do patrimônio que atenda ao maior número de pessoas, que atenda aos valores compartilhados por essas pessoas. E quando a gente fala de atender esses valores, é importante que a gente entenda que os valores não são todos eles e sempre absolutamente confluentes. Na realidade, a diversidade também é uma característica da conservação do patrimônio. Há que se pensar no peso dos valores, sobrepesar essas contribuições de diferentes grupos, porque, afinal de contas, existem também diferentes verdades. Às vezes, quando a gente trata da pichação, por exemplo, os monumentos históricos, há poucos anos atrás, a iglejinha da Pampuri apareceu toda pichada. E o que o grupo que fez a pichação disse é que ele entendia que aquilo não era um patrimônio de todo mundo, era um patrimônio das elites. Eu acho que a gente precisa ficar atento a esse tipo de manifestação. Depois, essa ideia de que o patrimônio tem uma única verdade, que eu chamo de patrimônio editado. Ou seja, quando a gente faz a narrativa para o tombamento, a gente estava discutindo isso outro dia numa banca com o Rafael Winter Ribeiro, o patrimônio, na hora que a gente compõe o dossiê de tombamento, ele vem a partir de uma determinada narrativa. e o problema é que essa narrativa parece carimbar o patrimônio, fazendo com que ele tenha aquela única visão, aquela visão única. E quando a gente trata, inclusive, daqueles patrimônios que foram tombados ao longo da nossa história, desde o Decreto-Lei 25 de 1937, parece que essa visão oficial, essa visão chapa branca, ela se incorpora no edifício e dificilmente ele é... ele consegue mudar ou consegue abrir espaço para outras significações. A ética do patrimônio também nos mostra que é importante a gente ter uma postura dialética e não impositiva. E que, como também a Simone falou, citando o piano, ele tem que acontecer, a preservação do patrimônio tem que acontecer dentro da vida. Ou seja, as cidades vivem com as sociedades. Essa compatibilização não é fácil, mas ela tem que acontecer. Não adianta a gente tentar pensar no patrimônio existindo fora da agenda da vida, como redomas, que ali, quando se entra no patrimônio, esquece-se do que está fora e ali é uma vida atemporal, especialmente no caso da arquitetura e urbanismo. E a ideia de inclusão, ou seja, identidades distintas e também formas distintas de apropriação do bem cultural. É importante a atenção para essa inclusão, porque o patrimônio só existe se as sociedades o legitimam. E as diferentes escalas de tombamento, tombamento de importância federal, tombamento de importância estadual ou municipal, ela também vai trazer consigo alguns conflitos e algumas dificuldades que a gente tem que saber dirigir a nossa atenção e estudá-las. Em busca, então, de uma ética de negociações e de consensos que nos permitam fazer com que o patrimônio fique na vida, dentro da vida, que ele cumpra a sua função social de sinalizar valores para a nossa cidadania, para a nossa convivência enquanto uma mesma sociedade e uma mesma comunidade. Agradeço, eram esses os pontos que eu queria colocar para debate. não sei se fiquei dentro do tempo. Perdi o controle na hora que parou, né? Leonardo, você está sem som. Leonardo, você está sem som. Tchau. 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 Tchau, tchau. E você, estão todos me ouvindo, e... então, nesse mesmo movimento, agradecendo muito a palestra do professor Flávio, que trouxe realmente uma reflexão forte aqui. Eu vou abrir a palavra ao professor Marcos Olender, da Universidade Federal de Juiz de Fora, para discutir com a gente os afetos e efeitos sociais da preservação. É um prazer ver o professor Marcos. Depois que você falou, eu tirei o termo. Então, eu passo a palavra ao professor Marcos. Seu microfone está funcionando, Marcos? Está sim, está sim. Então, você com a palavra pode prosseguir. Tá. Espera só um instantinho aqui. Está todo mundo ouvindo? Eu estou ouvindo perfeitamente. Tá. Então, gente, eu vou... Agradeço muito o Léo, Leonardo, há tempo que nós nos vemos, né? Nessa vida virtual e pandêmica, né? Ano passado, né? Numa live também, né? A gente tem se encontrado em lives. Sobre o espaço lá de Juiz de Fora. Isso, Mascarinhas. Espaço Mascarinhas, isso é. E agradecer muito ao convite pela organização do seminário. Eu falei aqui nos bastidores que, às vezes, a gente fica até mais nervoso numa mesa como essa, pela, não só por ser formada por pessoas que, companheiros de militância no patrimônio, né? Nos estudos de militância do patrimônio, como amigos, né? Que se tornam verdadeiros amigos e isso torna a gente mais preocupado, né? Em dar uma efetiva colaboração para esse momento, né? E espero que eu consiga, então, auxiliar, né? Colaborar nessa mesa que está tão rica já, né? Com a participação da Simone, com a participação do Flávio. Eu queria, Leonardo, compartilhar o meu PowerPoint, mas eu queria que você ou o Carla ficassem aqui ainda para que não acontecesse o que aconteceu com o Flávio, né? De eu não conseguir compartilhar de forma correta. Às vezes, o problema é da relação entre as máquinas aí. Eu sugiro você abrir e, em última hipótese, usar o caminho que o Flávio usou, que é ir trocando de slide um por um. Não, então, mas... Mas acho que eu estou aqui atento. Estou vendo, estou vendo. E agora? Agora está em tela cheia. Ah, ótimo. Então, deu certo. Então, deu certo. Qualquer coisa, por favor, me avisem por aqui ou pelo WhatsApp, tá? Tá bom. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu reforço aqui meu agradecimento à Andréia, à Zé Pessoa, ao Leonardo, em nome da Comissão Organizadora do Seminário, e agradecendo à mesa também, à Simone e ao Flávio, que me antecederam, que só dificultaram o meu trabalho aqui para contribuir com alguma novidade para esse debate. Eu pensei, né, muita coisa, quando fui convidado para essa mesa e vi como título Patrimônio e Sociedade, desde aquele momento eu comecei a maturar, maturar, tal, qual poderia ser a melhor colaboração. E eu vou tentar, no tempo que eu tenho, colocar dois pontos. Um que tem a ver, e os dois que têm a ver com esse título, né, os afetos e efeitos sociais na preservação do patrimônio cultural brasileiro. Primeiro, trabalhar um pouco com a relação afetiva, patrimônio, né, que tem a ver até com um artigo que eu fiz para a revista do Patrimônio de 2017, comemorativa dos 80 anos do IFAM. E, se der tempo, eu vou estender esse nosso papo falando um pouco do patrimônio e sociedade nessa nossa época desse novo normal, né, nessa nossa época pandêmica. Muito bem. Em relação a... Essa relação patrimônio e sociedade deveria ser uma relação, vamos dizer assim, natural, né, deveria ser uma relação umbilical, né. Em que sentido? No sentido de se entender o patrimônio como aquilo que expressa efetivamente, tanto material quanto imaterialmente, a sociedade, né, na sua complexidade, na sua diversidade, na sua formação. A gente sabe que não é bem assim que isso acontece, né. A Simone, na apresentação dela, já mostrou isso, né, que não necessariamente, e geralmente, né, majoritariamente, quem indica o que é patrimônio não pertence, infelizmente, ainda, majoritariamente, a quem efetivamente convive com aquilo que vai ser indicado como patrimônio. Mas não deveria ser assim, né. O patrimônio deveria ser efetivamente algo que fosse eleito, escolhido, né, exatamente pela coletividade que convive com ele. Que o demarcasse como algo que fosse uma importante referência histórico-cultural dessa comunidade. Eu gosto, assim, para mostrar bem, né, essa relação, né, entre patrimônio e sociedade, eu gosto de apresentar alguns textos literários, algumas cenas de cinema, né. Eu acho que tem, no nosso universo artístico, né, vários artistas, de alguma forma, já expressaram, né, essa preocupação com essa questão. Eu começo com uma cena, aí eu não vou mostrar a cena, não tem tempo, e também eu fiquei preocupado, né, até selecionei a cena com essa questão tecnológica, né, da gente perder tempo na mudança de janela e tal. Eu vou mostrar o texto mesmo, do roteiro, do filme que a maioria de vocês deve conhecer, que é o Narradores de Javé. Quem não conhece, já fica a indicação, né, para vê-lo, né, porque é um filme imperdível e necessário para quem lida com o patrimônio. Rapidamente, o roteiro é um povoado, Javé, que vai ser afogado pelas águas de uma represa, e cuja única alternativa para fugir desse afogamento, né, dessa enchente, né, é tombar o povoado, né, é realizar um dossiê, encaminhar um dossiê de tombamento do povoado de Javé, e para isso eles escolhem, nesse povoado de gente humilde e tal, eles escolhem aquele que entendem ser a melhor pessoa, mais capaz de realizar esse dossiê, né, num dado momento descobrem que o Antônio Biá, que é essa pessoa, não realizou o dossiê, e ele é confrontado com a população de Javé, e cara a cara com um personagem que lidera esse movimento da população, que é o Zaqueu. O Antônio Biá, muito bem interpretado pelo José Dumont, né, e o Zaqueu também muito bem interpretado pelo Nelson Javé, né, grandes atores brasileiros. E aí Antônio Biá, confrontado com a população, vai dizer o seguinte, vocês acham que escrever essas histórias vai parar a represa? Não vai não. E sabem por quê? Porque Javé é só um buraco perdido no oco do mundo. E daí que Javé nasceu de um povo guerreiro? Se hoje isso aqui é um lugar miserável, de rua de terra, de gente apoucada, ignorante, como eu, como você, estudinho. Aí o Zaqueu vira para ele e fala simplesmente uma frase, e que é o momento de, quem viu o filme sabe, de inflexão do filme, em que o filme, até então, que vinha numa coisa mais leve, ele se torna mais pesado, mais denso. O Zaqueu simplesmente vira para Antônio Biá e fala, nas suas ideias, Javé pode não valer muito, mas o caso é que sem Javé, Antônio Biá vale menos ainda. Essa mesma relação do patrimônio com a sociedade, ou da sociedade com aquilo que ela identifica como o que a expressa, pode ser encontrada, por exemplo, nesse simples verso de um poema do Paulo Leminski, do grande poeta Paulo Leminski, intitulado Curitibas. Ao falar das diversas Curitibas, que ele vivencia, Paulo Leminski fala, esta cidade me significa. Ou seja, essa cidade me traduz, ela me expressa. Mais dois versos rapidinhos, que eu acho que também são importantes. Um também de outro grande poeta, o Mário Quintana, eu estou aqui sendo bastante confortável, só mostrando grandes, sendo muito bem acompanhado, poetas que eu admiro muito, que na canção do primeiro do ano, ele fala o seguinte, ó banho de luz tão puro na paisagem familiar, meu chão, meu poste, meu muro, meu telhado e a minha nuvem, tudo bem, tudo bem no seu lugar. Ou então, da música cantada pela mineira Selmar, lá do Pére, lá onde os pés ficaram alma, lá onde os deuses quiseram morar, lá o desejo, lá nossa casa, lá. eu começo com essas três imagens artísticas, no caso, parte de um roteiro, quatro, e três trechos de poema, essa canção é o poema, não deixa de ser, essa letra da canção, para mostrar bem qual deve, ou deveria ser, a relação da sociedade com o seu patrimônio, de pertencimento recíproco, de identificação recíproca, de relação quase que natural naquilo que nos expressa e nos significa melhor. Muito bem, para isso, voltando aqui, para isso, eu acho que o primeiro nível dessa relação, vamos dizer assim, o nível mais imediato, dessa relação, é a relação afetiva. A relação que a sociedade deve ou deveria ter com o seu patrimônio, aquilo que ela escolhe com o seu patrimônio, deveria ser sempre partir de uma relação afetiva intensa. E isso não é algo que eu estou falando, é algo que já foi assumido pelo próprio IFAM, por exemplo. Se vocês entram no site do IFAM, naquele link das perguntas frequentes, e procuram a definição mais direta, que é do instrumento mais antigo, que é o tombamento, você vai encontrar isso aqui lá. O tombamento é um dos dispositivos legais que o poder público federal, estadual e municipal dispõe para preservar a memória nacional. Também pode ser definido como ato administrativo que tem por finalidade proteger bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados. E por que isso, essa preocupação em me deter primeiramente nessa relação afetiva da sociedade com o seu patrimônio? que eu identifico como a primeira relação, a relação mais imediata. E não só sou eu. Hoje de manhã eu vi aqui o Salvador Vinhas ao receber uma pergunta sobre o Hegel, toda a admiração dele ao pensamento do Hegel, à contemporaneidade do pensamento do Hegel. O Hegel já fala que o valor, ele vai na decupagem de valores dele ao falar do valor de antiguidade que ele fala que é o mais novo dos valores, é o mais moderno dos valores, ele fala que é o valor afetivo por excelência. É o valor mais popular que tem a ver mais com a sociedade e que é o valor afetivo por excelência. Então, essa questão da relação afetiva da sociedade com o seu patrimônio é algo que já é de certa maneira refletido, pensado há bastante tempo, embora não com a ênfase que mereceria. E a questão que me vem à cabeça sempre, quer dizer, e que me começou a me fazer, eu me debruçar mais sobre essa questão foi esse caso aqui, foi esse caso aqui, que é, quem conhece o Juiz de Fora é o Castelinho do Bairu. é uma edificação em Juiz de Fora que eu sou do Conselho de Patrimônio em Juiz de Fora e numa reunião aparece a Associação de Moradores desse bairro, Bairu, e a Associação de Moradores com o abaixo-assinado solicitando o tombamento dessa edificação. dentro e um e um e um e um abastecinado bem arrazoado, né, com um ofício, né, com um abastecinado, com três justificativas bem pertinentes para se abrir esse processo. A primeira histórica, não, a primeira, desculpa, arquitetônica, né, e aí, né, o Flávio já falou aqui da questão dos expertos, né, então eles apelaram para essa linguagem mais técnica colocando a situação desse castelinho, se é uma edificação que faz referência ao neocolonial hispânico, né, aqui no detalhe vocês podem ver as colunas tossas, né, tem também, não sei se dá para ver, azulejo na fachada, tal, e que é um estilo que marcou época em Juiz de Fora e que sobram pouquíssimos exemplares, os outros, praticamente todos, menos um, se não me engano, já estão, inclusive, tombados, falta esse e mais outro. Então, há uma justificativa do especialista. Uma segunda justificativa também que vinha do especialista, que era justificativa histórica. Essa casa, ela simplesmente é a casa onde morou o proprietário do terreno, do grande terreno, que foi desmembrado e que, a partir desse desmembramento, gerou o bairro do Bairu. Ou seja, é a primeira casa do bairro do Bairu e o bairro foi gerado a partir dela. Ela fica, inclusive, no centro desse bairro, na praça central desse bairro. Ela é o marco zero, vamos dizer assim, desse bairro. Então, histórica. E a terceira, afetiva, dizendo que a comunidade tinha uma relação intensa, afetiva, com essa edificação. Pois bem, o conselho aprovou o tombamento, mas o conselho de Juiz de Fora é consultivo, ele não é deliberativo, o tombamento tinha que ser ratificado pelo prefeito. Como essa casa pertence a uma família política importante e do grupo político do então prefeito, o prefeito resolveu indicar um comitê interno da prefeitura para dar um outro parecer, que se confrontou ao parecer do conselho de patrimônio contra o tombamento da casa. E pegando exatamente o terceiro item da relação afetiva, dizendo que a afetividade não era critério em nenhum lugar do mundo para se fazer tombamento. Isso me incomodou muito. Esse caso está na justiça até hoje, me parece. Essa casa continua, pelo menos, provisoriamente tombada, porque está na justiça. O Ministério Público entrou como ação. Mas me incomodou muito como algo que até já está assumido pelo Poder Público Federal, não tem ainda essa difusão. E eu comecei a me debruçar sobre essa questão da relação afetiva. E aí, eu me peguei com um parecer, e aí, essa mesa parece que é uma mesa de homenagem e não deixa de ser extremamente pertinente isso, ao professor Uriano Bezerra de Menezes, merecida homenagem pela importância que ele tem nesse pensamento, na reflexão sobre o patrimônio aqui no Brasil, me peguei exatamente com o parecer do professor Uriano sobre o tombamento da casa de Chico Mendes, em 2008. Ele começa o parecer dele citando a Constituição Federal, o artigo 216, que a Simone já trouxe aqui, mas eu vou, Simone, me permita repetir e reforçar a sua reflexão. Esse artigo, no corpo do texto dele, quando ele vai definir patrimônio cultural brasileiro, ele diz o seguinte, aí trazendo uma outra parte do texto que a Simone não trouxe. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial. Espera aí, deixa eu ver aqui, acho que faltam dez minutos, é isso? Isso, faltam dez minutos. Está bom. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. esse ponto, o Piano ressalta que é uma revolução em relação a como o poder público trata o patrimônio no Brasil. Não só porque aqui aparece o patrimônio imaterial, que é a primeira vez que aparece num texto legal e que vai ser regulamentado cerca de doze anos depois, mas porque há um deslocamento do poder público para a sociedade do papel instituente do valor cultural. Ou seja, é a sociedade que institui o que é patrimônio, não mais o poder público, ou deveria ser. O patrimônio tem que ser portador de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. E o Piano continua agora citando aquele parágrafo primeiro que a Simone já trouxe para a gente. O poder público com a colaboração da comunidade promoverá e ter geral o patrimônio cultural brasileiro. Aqui o Piano faz a seguinte interpretação. Além daquilo que a Simone falou, que aqui mostra que a própria preservação tem que ser feita de forma compartilhada, mostra também que vai caber ao poder público um outro papel, que enquanto aos grupos sociais vai caber o papel instituinte do valor cultural, vai caber ao poder público o papel declaratório no reconhecimento dos valores. Quem institui o valor cultural são os grupos sociais, é a sociedade. Quem declara esse reconhecimento formalmente é o poder público. E conclui o nosso professor Piano, esses grupos que cabem, portanto, apropriar-se culturalmente de certos bens, mobilizando-os como portadores de um potencial capaz de alimentar, guardem bem, a memória social, a ação e a identidade. E arremata o autor. Em suma, abriu-se caminho para conceituar e operar Estado e sociedade conjugados, compartilhados, como a Simone já tinha nos alertado, o campo do patrimônio como, Flávio acabou de falar isso, fato social. Aqui, eu acho que a gente está fazendo uma linha de passe boa aqui. Pois bem, e aqui estamos o objeto desse tombamento que é a casa de Chico Mendes. Para justificar o seu parecer favorável, e aí eu peço a paciência de vocês para ler mais um pouquinho desse parecer, desse rico parecer, o piano vai começar com o conceito de memória social, que é um daqueles três que formam aquele tripé da valorização e da identificação de um patrimônio cultural, memória social, ação e identidade. A memória social, que não se confunde com a história, não é uma simples rememoração coletiva de fatos passados, mas uma seleção das representações de fatos passados compartilhados de maneira a estabelecer vínculos, olha ele de novo aqui, afetivos de pertencimento e solidariedade. Ou seja, de maneira a estabelecer vínculos afetivos de pertencimento e solidariedade. Não se trata para nós, concluiu o piano, identificar um culto ao herói, embora, ele vai ressaltar, Chico Mendes mereça esse papel, porque ele realmente foi o herói da nossa luta política, foi um dos grandes heróis da nossa luta e da resistência política. Mas verificar se a sua figura e trajetória, suas ações, seus efeitos e seus rumos e, sobretudo, se as transformações eventualmente produzidas na vida de uma comunidade, de um segmento social e, mais largamente, de uma sociedade, constituem uma referência que possa estabelecer os aludidos vínculos afetivos. E, para ele, isso acontece. E, nesse sentido, ele dá o parecer favorável ao tomamento da casa de Chico Mendes. O José Aguilera Montalvo, na tese do doutorado dele, na qual ele estuda esse processo, ele vai sintetizar isso falando o seguinte, o imóvel à casa de Chico Mendes nada mais é que o lugar onde se aglutina todo esse emaranhado de valores e afetos. Eu vou, eu tenho aqui, acho que ainda, cinco minutos, não, seis minutos, pelo menos. Cinco, André? Dá mais um. Eu estou aqui dialogando aqui com o meu controle aqui de tempo. Eu vou falar do outro, então, eu vou deixar a parte, se for o caso, para o debate, outras duas questões que eu queria trazer. Eu vou falar só mais desse caso aqui, que é do terreiro Casa Branca do Engenho Velho. Desculpem. que é um outro caso muito emblemático. Esse terreiro é provavelmente o terreiro mais antigo de Salvador. Alguns historiadores remontam ele há quase 300 anos de história. Não necessariamente nessa localidade, nessa localidade ele estaria há cerca de 100 anos por aí. e esse terreno ele vai ser apropriado por um grileiro urbano pertencente à elite econômica e política de Salvador que vai se assenhorar, se apropriar desse terreno e vai começar a, por exemplo, cobrar aluguel para o terreiro e chega ao ponto de desmembrar esse terreno onde está o terreiro e vender essa parte aqui da frente onde está a barca de chum para um bolso de gasolina. e ameaçando a todo momento vender o terreno onde estava o terreiro para um empreendimento imobiliário residencial. Pois bem, essa necessidade de sobrevivência aliado a uma relação direta dos frequentadores do terreiro mas também afetiva de outros grupos sociais de Salvador inclusive da Igreja Católica e intelectuais e artistas com o terreiro fazem criar um movimento social pelo tombamento desse terreiro primeiro em 1981 pelo município que nem tinha lei de tombamento mas que vai tombar o terreiro e depois em 87 pelo IFAM muito bem e isso quando chega ao IFAM esse pedido de tombamento isso é algo que incomoda o IFAM até então o IFAM não tinha sofrido uma demanda como essa de tombar um terreiro de candomblé na verdade vários historiadores mostram que até esse momento a maioria significativa dos bens tombados pelo IFAM ou faziam referência à época colonial uma boa parte deles não todos é claro temos também representantes de vários outros estilos e épocas mas a maioria deles e muitos a maioria significativa se não todos faziam referência à colonização ibérica do nosso território e aparece um terreno um terreiro de candomblé muito bem esse incômodo esse não saber como lidar com isso fica muito claro nessa ata aqui transcrita pelo Ordeb Serra em que eu peguei e que eu fui conferir com a ata mesmo essa ata está no no link do IFAM quem quiser vê-la ela está lá no link das atas do conselho nessa ata fica muito claro esse constrangimento esse incômodo eu vou lê-la porque é uma ata muito interessante e eu já estou me aproximando da André do meu do fim aqui daqui a uns dois minutinhos eu concluo informou-se a Assembleia que de acordo com o especialista consultado pelo IFAM não convém a Casa Branca ser tombada isso é ata porque o candomblé tem uma dinâmica especial e tudo pode ser mudado de uma hora para a outra quem está falando isso é o técnico do IFAM as casas as casas de santo os monumentos os santuários dos orixás tudo está sempre sofrendo transformação inclusive pode um orixá manifestar-se baixando na cabeça de uma filha de santo e dar a ordem para que uma casa de santo seja trocada mudada de lugar pintada de outra cor remodelada inteiramente dito isso pelo técnico do IFAM pediu-se a Ial-orixá e todas as sacerdotisas ogãs e equedes presentes que se pronunciassem diante da pergunta uma parte da Assembleia que era uma Assembleia não sei se falei isso uma reunião com a sociedade mantenetora do terreiro com o movimento que cria o tombamento e com os técnicos do IFAM então diante da pergunta uma parte da Assembleia manifestou-se com risadas considerando um grande disparate a afirmação do tal especialista outros ficaram indignados a referida afirmativa dizendo que o candomblé não é uma coisa sem lógica que mude assim à toa nem os santos costumam inventar moda nem agem por cabrixo com a palavra Juliana da Silva Parauna mãe Teté respondeu com toda energia com toda energia que isso não existe que é loucura finalmente o presidente da sociedade mantenedora reiterou que a Casa Branca tem participado de todas as propostas de intervenção para preservar o terreiro e entende de que se trata do que se trata e tem consciência do que ela está querendo essas palavras foram aplaudidas por todos tá é o que significa isso significa primeiro essa total falta de preparo na época do corpo técnico de lidar com uma demanda como essa de entender uma demanda como essa até de ouvir uma demanda como essa de efetivamente escutar saber escutar uma demanda como essa por outro lado também essa demanda que acabou sendo atendida o terreiro Casa Branca foi o primeiro a ser tombado e ele abriu a porta para vários outros tombamentos e terreiros e não só para isso abriu a porta também para a discussão né o que a Simone falou né que o tombamento é muito ainda a postura do tombamento de como se lidar com o bem tombado é muito ainda daquela antiga né mas para lidar com o terreiro como bem tombado teve que se abrir uma discussão né de como é que era isso como é que devia ser essa postura então abriu-se uma nova perspectiva em relação a como se lidar a como se relacionar né a como é como se lidar com o bem tombado né esse é o ponto o segundo também abriu as portas para a discussão do patrimônio material também né da 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 preservação do patrimônio material mas mais do que isso abriu as portas também para uma outra discussão que naquele momento não era possível porque nem a preservação do patrimônio imaterial estava instituída mas que hoje já é possível que é né a problematização pelo menos se não a abolição dessa dicotomia patrimônio material patrimônio imaterial porque como diz a professora Odete Dourado num texto sobre esse tombamento do terreiro o que existe é uma relação absolutamente indissociável e dinâmica entre o que é imaterial e material semelhante aliás é bom lembrar àquela existente entre o Oru o mundo invisível e o Aie o mundo visível que embora distintos coexistem e se interpenetram a questão estende se interessa naturalmente a todos os bens patrimoniais já aponta a Odete Dourado em 2011 sejam eles edifícios conjuntos históricos esculturas pinturas etc não seja mais do que se discutir refletir pensar na preservação do patrimônio imaterial já está na hora hoje da gente começar a redesenhar essa nossa postura em relação a como a gente lida com o patrimônio a entender que essa fronteira entre patrimônio material e imaterial ela é uma fronteira esquemática e artificial criada por um pensamento eurocêntrico ocidental e eurocêntrico para conseguir lidar com algo que eles não conseguiam lidar que era esses saberes e esses patrimônios oriundos de localidades externas estrangeiras e estrangeiras a esse mundo ocidental e eurocêntrico então já está na hora da gente começar a pensar e refletir sobre isso eu queria então gente peraí deixa eu fechar aqui deixa eu voltar pode fechar como é que eu fecho aqui gente Carla fecha para mim obrigado eu tinha muito mais para falar quem me conhece sabe que eu falo para caramba mas acho que eu fiquei no tempo eu queria falar depois um pouco fica para o debate se tiver tempo sobre como é que a gente tem que lida com isso hoje nesse tempo pandêmico e na sala de aula também mas fica ou para o debate ou para outra oportunidade obrigado gente obrigado Marcos sua contribuição como sempre foi sensacional gostando da sua palestra agora eu vou cumprir aqui um pouquinho o papel que me cabe que é de problematizar a problematização não é isso? fazer esse papel e eu não posso deixar de mencionar que eu fui durante muito tempo funcionário do IPHAN então eu estava na lida pelo lado de dentro para que as pessoas tenham para ser justo com o que eu vou dizer bom a primeira questão que eu acho que eu acho interessantíssima na palestra da professora eu vou colocar todas as questões e aí vou tentar ser o mais rápido possível para ter possibilidade das questões do público também convergirem a primeira questão que me cabe colocar aqui é em relação a palestra da professora Simone Stifoni que foi uma palestra interessantíssima e fazer uma pergunta para ela sobre essa questão da participação e do conflito que é inerente ao processo participativo que é o conflito com o poder técnico e aí eu vou contar rapidamente um caso que eu vivi eu fui numa espécie de expedição acadêmica a Porto Alegre quando começou o orçamento participativo de Porto Alegre e o depoimento das pessoas do orçamento participativo nos depoimentos o que se dizia era que uma determinada área havia a necessidade de um posto de saúde o posto de saúde era fundamental para aquela região no entanto os ciclistas da região estavam muito organizados e eles compareceram em maior número a reunião e foi aprovado no lugar do posto de saúde uma ciclovia eles colocavam esse problema então assim isso são contradições naturais do processo participativo eu gostaria que a professora Simone falasse um pouco mais sobre isso e como ela vê esse aspecto também como ela vê o problema da relação do que a gente poderia chamar de memória afetiva que foi mencionado por todo mundo eu acho e isso vale um pouco para todo mundo e uma certa memória histórica da sociedade e se nessa contradição entre memória afetiva não estaria como a contradição que o professor Munhoz Vinhas colocou na palestra dele entre a sustentabilidade que seria a questão da memória histórica e a intersubjetividade que envolveria o processo participativo e a necessidade de se observar a memória afetiva eu achei fundamental a fala do professor Flávio Casalade quando ele aponta a preocupação que se deve ter do patrimônio com da interação social do objeto do patrimônio com a sociedade que isso deve estar no eixo no centro do nosso debate contemporâneo não é isso? eu acho eu concordo plenamente com isso eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles de fato da questão patrimonial hoje e que precisa ser tratado o problema da apropriação mas eu vou chamar vou querer a apropriação do patrimônio mas eu achei curioso porque uma tese de doutorado que orientei recentemente sobre educação patrimonial eu tocava nos temas do Paulo Freire da apropriação e da importância da apropriação do patrimônio e aí a questão que eu me coloco é se o processo se a gente não tem que distinguir a apropriação patrimonial da apropriação social do patrimônio claro entendendo que é entendendo que existe aí uma uma diferença entre elas então o que eu quero dizer com isso é o seguinte por exemplo Paraty e eu estou dizendo Paraty mas eu acho que para a maioria dos centros históricos é assim quer dizer ainda que existam uns que que fiquem mais distantes e são menos apropriados outros são mais e outros mais apropriados mas isso que eu vi em Paraty eu vi também em Ouro Preto são cidades que passaram por uma transformação muito 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 intensa eu visitei essa cidade Paraty muito na minha vida Ouro Preto algumas vezes e essa cidade passaram por uma transformação muito muito intensa e mesmo Salvador passou por uma apropriação num projeto pelo Ourinho que não é digamos assim que talvez não tenha sido o melhor caminho então porque se tentou uma apropriação econômico-turística mas que esvaziou um pouco aquilo que eu chamo de apropriação propriamente patrimonial ou seja a interação da sociedade com o objeto do patrimônio a partir da sua condição de patrimônio e não simplesmente porque ele é um hotel ou porque ele é um restaurante ou porque ele é um espaço simpático mas porque ela se reconhece nesse patrimônio então se não tem aí um espaço de disputa relativamente importante para ser feito em relação a essa questão da apropriação e aí o próprio professor fala Flávio fala da apropriação via gentrificação que é diferente da apropriação popular a gentrificação de Paraty tirou o popular e no caso do professor Marcos também trouxe o caso do terreiro que o proprietário começou a se apropriar para finalidades não patrimoniais se não seria importante separar essas duas coisas quando o professor Flávio falou na gestão da transformação e aí eu queria colocar essa questão para ele eu queria que ele talvez falasse um pouco houve muita comoção quando um grupo de ativistas destruiu uma estátua na Inglaterra logo após o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos dentro do movimento Vidas Negras Importam e isso alguém houve quem colocasse que ali havia uma questão patrimonial e aí começou um debate leva as estátuas para o museu não leva a questão das estátuas não começou nesse dia porque se derrubaram outras estátuas se derrubou estátuas do Lênin e São Paulo logo após o golpe de 64 um grupo terrorista de direito explodiu uma estátua do Garcia Lorca então existe uma série de contradições em relação a essa dinâmica e eu acho que seria interessante que o professor falasse sobre isso e aí eu penso isso o patrimônio está integrado à vida hoje quando você vai em Paraty você vê um patrimônio muito integrado à vida mas não necessariamente como patrimônio integrado como restaurante hotel loja de lembrança etc eu achei muito importante essa ideia do indivíduo que o professor Marcos trouxe do valor que cada um dá a si mesmo dentro do valor que ele reconhece na sua identidade coletiva ou seja se eu acho que a minha comunidade é uma comunidade não merecedora da maior admiração e se a minha maior admiração no mundo está colocada numa comunidade que não é a minha a ponto de eu copiar representações dessa outra comunidade e trazer para mim e botar uma estátua na frente da minha loja que é uma estátua que está em outro lugar do mundo evidentemente que isso é uma representação que me enfraquece se eu faço isso eu me torno mais forte quando eu me reconheço numa identidade coletiva a qual eu valorizo não é isso? e aí eu me e o patrimônio tem um papel muito importante enquanto representação de identidade na construção dessa valorização que a comunidade atribui a si mesmo ao seu auto reconhecimento então por exemplo quando o samba foi reconhecido patrimônio nacional os sambistas ficaram mais orgulhosos de si mesmo e mais seguros inclusive para exercer sua atividade de sambista e aí o que eu queria perguntar para os três é que se nós não estamos vivendo hoje na sociedade brasileira um processo de desagregação de identidade por em função de uma desvalorização do nosso próprio patrimônio enquanto patrimônio ou seja nós passamos a valorizar o nosso patrimônio enquanto objeto do turismo mas não a valorizá-lo como um elemento que narra como os narradores de Javé a nossa própria trajetória e se essa desvalorização não corresponde a uma certa desagregação da nossa identidade com um enorme enfraquecimento da nossa capacidade de resolver problemas e com um certo tipo de acirramento dos conflitos internos pela incapacidade de ver o outro como parte de uma mesma comunidade e aí se nós não passamos da nação como comunidade imaginada para um quadro de nação como ambiente hostil imaginado ainda seguindo na palestra do professor Marcos ele falou e falou dos diversos patrimônios e eu tive oportunidade por exemplo de ver momentos muito emocionantes na reunião do conselho do IFAM quando as comunidades se sentiam reconhecidas nos seus patrimônios e eu acho que foi numa mesma sessão talvez a memória já esteja me traindo mas foi numa mesma sessão que eu presenciei o tombamento das Casas de Chá de São Paulo juntamente com o teatro da Linda Bobardi em São Paulo e que eram dois objetos muito diferentes mas que podiam se integrar e compor o mosaico do patrimônio e eu tenho dito e posso estar equivocado mas eu tenho argumentado que o patrimônio precisa ser pensado como um mosaico cuja unidade se constrói posteriormente na medida em que as peças vão se encaixando naquele quebra-cabeça e vão se integrando ali mas que por ser mosaico ele passa a ser mais generoso ele não existe uma unidade prévia de que ele deve ser desse ou daquela forma e ele passa a receber todas as contribuições a questão é se eu não estou equivocado nesse meu pensamento e se isso aí não leva também a uma fragmentação quer dizer esse reconhecimento da diversidade que constitui o mosaico também não induz a uma visão fragmentada do patrimônio e como é que se poderia resolver essa contradição porque finalmente o sambista diz bem o samba está tombado como um patrimônio então eu vou cantar bem o samba que meu samba é patrimonial e os monarquistas dizem não o palácio de Petrópolis está tombado como patrimônio e eu vou cultivar a minha saudade a minha melancolia da monarquia porque o palácio de Petrópolis está tombado como patrimônio então se não existe aí um potencial de fragmentação e por último eu acho que é muito difícil quer dizer que uma coisa relevante para a gente discutir que a gente precisa refletir quando a gente está tratando do patrimônio é e quando a gente pensa o campo do patrimônio é a situação dos órgãos de Estado que cuidam do patrimônio duas coisas na minha opinião definiram alguns problemas que o patrimônio enfrenta hoje uma delas na minha opinião foi o enfraquecimento dos órgãos de patrimônio desde 1989 até aqui com uma leve melhoria talvez entre 2002 e 2010 mas que não ainda que com essa leve melhoria que eu não posso deixar de reconhecer do governo Lula ministro Gil eu não posso também deixar de reconhecer que não tocou no que seria essencial para fortalecer a instituição do patrimônio e que ainda resultou disso muitos problemas muitos problemas mesmo para o quadro institucional operar sobre essa realidade que do outro lado explodiu o número de bens tombados explodiu o número de ações sobre patrimônio explodiu o número de debates sobre patrimônio explodiu e o campo do patrimônio explodiu com uma entrada maciça da academia no debate sobre patrimônio eu me lembro que quando eu concluía a minha tese mestrada em 93 eu apresentei um paper para o encontro da Ampur esse paper foi para uma mesa chamada temas emergentes e era o único sobre patrimônio e agora os encontros sobre patrimônio tanto esse mas o Arquimermória tinha 500 trabalhos sobre patrimônio então houve uma explosão uma enorme contribuição da universidade isso é uma transformação importante e por outro lado a descoberta do patrimônio como digamos assim uma potencialidade para o turismo e mesmo para a valorização imobiliária de certas áreas que redundou num processo que o professor Flávio chamou atenção que é o processo de exclusão de uma parte da sociedade dessas áreas e desse patrimônio cada vez mais integrado a processos mercantil e de consumo então com isso meu tempo acabou e eu agradeço a paciência de todos e nós podemos passar as perguntas a primeira eu vou abrir para os professores responderem e nós vamos passar depois as perguntas que nos foram enviadas acho que podemos passar para os professores não é Carla? Alô? Professor Marco professora Simone visto as minhas provocações se vocês preferirem eu tenho quatro perguntas aqui se vocês preferirem eu já leio essas quatro também além das minhas provocações você acha bom né Flávio? Professora Simone eu acho bom porque por causa do tempo para a gente poder a gente tem mais 30 minutos tá? então assim eu acho que podiam ter rodadas de 5 minutos entre vocês eu vou ler aqui a pergunta do Glauber pergunta para o Marcos como trabalhar a educação patrimonial em cidades pequenas ou médias e não ser repetitivo em pesquisas acadêmicas quais os métodos poderíamos utilizar? pergunta Sandra Fosquenese passando da teoria prática como começar ações decoloniais na preservação do patrimônio cultural eu acho que essa pergunta é para todo mundo Igor Souza IFAM o IFAM a portaria do IFAM número 375 de 2018 que instituiu a política de patrimônio cultural material do instituto colocou o EP como algo primordial colocou a educação patrimonial como algo primordial com uma função de contribuir para a construção participativa devendo acompanhar todas as ações ativas de preservação como vocês veem essa iniciativa vai ter aderência? tem mais perguntas Lilian Fabre a maioria das discussões gira em torno de processos de patrimonialização envolvendo o poder público gostaria de saber a opinião dos palestrantes sobre mobilizações sem ter o tombamento como pretensão e finalmente a pergunta da Natália Bisgalia Pereira parabéns aos professores pela excelente exposição e obrigada por compartilhar os conhecimentos como enxergam o papel das redes sociais e ferramentas computacionais na relação do patrimônio com a sociedade eu vou deixar isso mais ou menos solto também não precisa tentar responder tudo de uma vez vamos fazendo rodadas eu acho que cada um pode pensar uma intervenção de cinco minutos faz uma rodada e depois faz outra que a coisa vai porque tem muita questão muita pergunta então eu acho que fica mais tranquilo se for assim eu começo a palavra por eu sigo a mesma relação professora Simone professor Flávio tá então professora Simone com a palavra bom obrigada pelas questões ainda bem que você aliviou pra gente dizendo que a gente não precisa responder tudo de uma vez né em relação a sua primeira questão do conflito que você citou o orçamento participativo eu acho que em patrimônio em se tratando de práticas e de políticas de patrimônio eu acho que o lugar da discussão do conflito me parece que é se resolve não mas se busca um caminho de discussão a partir da criação desses espaços de diálogo de apresentação desses diferentes pontos de vista de negociação de partilha de decisões eu acredito muito que que é um caminho importante pra gente fazer dentro das políticas por exemplo eu tô pensando aqui no caso da Vila Maria Zélia nos meses em que eu fiquei lá e fiquei seis meses trabalhando com eles tinham diversas camadas de conflito tinha um conflito que era de moradores contra os órgãos de preservação depois tinha um conflito que era entre as duas associações que 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 se organizaram naquele espaço uma era uma sociedade de amigos de bairro outra era uma associação cultural que também disputavam um espaço entre os moradores e tinha um conflito entre os moradores mais antigos e os que chegaram agora que não conheciam um pouco a história da vila então eu acho que o caminho é sempre abrir esses espaços criar esses espaços de diálogo pra que todo mundo possa colocar seus pontos de vista e negociar negociar condições partilha de poder eu acho que é fundamental a gente pensar participativo como partilha de poder e não participativo de fachada que é feito hoje você faz uma audiência pública e o poder público decide você faz uma consulta pública gera um monte de participação mas na final na hora de redigir o documento é o poder público que decide da cabeça dele então eu acho que é fundamental investir em espaços de escuta e de partilha em relação a essa questão que você colocou da memória afetiva versus a memória histórica eu não acho que é versus eu não vejo nem uma tentativa de substituir uma coisa pela outra nem uma tentativa de opor uma coisa em relação a outra eu acho que a gente hoje só pensa patrimônio a partir de uma memória que é histórica e acho que a partir do que a Constituição nos coloca como princípio a gente precisa começar a ouvir essa memória afetiva essa é a minha demanda ouvir e estabelecer esse diálogo entre o que o técnico sabe e o que a população sabe e deixar de entender a população como uma ignorante do seu patrimônio só o técnico romper um pouco com essa hierarquia de conhecimento entre o saber técnico e o saber popular acho que o caminho é esse a capela de São João por exemplo em Iguapi foi um caso desses se a gente fosse levar do ponto de vista mais técnico na argumentação do seu tombamento talvez a gente não tivesse incluído porque era uma capela reconstruída nos anos 40 a capela original era de pedra de pedra e cal mas ela tinha um profundo significado simbólico era um lugar de oração era um lugar simbólico do porto fluvial e essa proposição foi acolhida pelo relator do conselho consultivo então mostra que quando a gente quando a gente fundamenta essa memória afetiva ela é incorporada né sobre a queria falar mais alguma coisa em relação o Igor muito boa sua pergunta se vai ter aderência da educação patrimonial na política de patrimônio material Igor essa pergunta não dá para responder né eu acho que a minha própria fala tratou um pouco disso né a gente tem muito conflito do participativo né da educação patrimonial como participativo dentro dos órgãos públicos não só do IPHAN então a gente precisa precisa começar a trabalhar com os nossos colegas né mostrar para eles da importância eu acho que é uma tarefa difícil assim respondendo rapidamente eu acho que para ter aderência tem que ter muita resistência muita batalha de quem trabalha com educação patrimonial e só para responder como começar ações decoloniais esqueci não consegui anotar o nome da pessoa acho que a gente tem que começar a problematizar como os colegas falaram esse patrimônio consagrado desde os anos 30 problematizar as narrativas construídas sobre eles que são narrativas positivadas da colonização né então acho que começa por aí problematizando esses discursos e acho que a saída é sempre inventário participativo eu tenho apostado muito em ações educativas via inventário participativo que são processos de escuta de construção do patrimônio a partir da visão dos grupos com os quais a gente trabalha eu acho que é isso professor Flávio bom acho que como eu fiz a minha apresentação eu vou dar uma certa sequência aí ao que a Simone colocou acho que ela já já respondeu bem as provocações que você colocou Leonardo eu acho que é isso você é criar o espaço de diálogo mesmo a questão da partida do poder a questão de entender que não existe uma hierarquia de conhecimento eu acho que o caminho é por aí agora mesmo o caminho sendo por aí a gente precisa discutir mais entender mais porque ele é complexo algumas complexidades que se colocam por exemplo eu quando fui subprefeito da região da Pampulha aqui em Belo Horizonte eu participei era o político da prefeitura fazer o orçamento participativo no começo era uma coisa complicada porque as pessoas por um caso típico que era muito presente era córregos que viraram esgoto a céu aberto então cada comunidade reivindicava o seu vamos dizer a canalização do seu trecho de esgoto e aí ela precisou entender que não adiantava nada que não tinha jeito de você canalizar o meio do córrego sem ter um trabalho amontante e ajusante então eles começaram a entender que eles teriam que abrir mão daquele recurso que era destinado a eles para beneficiar uma outra comunidade para no ano o seguinte eles serem beneficiados ou seja também a participação ela exige um processo de educação eu acho que esse também vai um pouco na direção dos que perguntaram sobre educação patrimonial na realidade as pessoas precisam para participar elas tem que também entender qual é qual é o problema a proprietização maior para que elas possam inserir a sua participação de uma maneira mais lúcida e mais consistente outra complexidade que acontece é quando os interesses da comunidade muitas vezes eles não são exatamente os interesses da preservação que isso pode acontecer e é dinâmico também isso cito por exemplo um caso aqui em Belo Horizonte o caso do bairro de Santa Tereza que é um Belo Horizonte é uma cidade novíssima então a gente não tem nenhuma vamos dizer nenhum trecho absolutamente do período colonial ou o que for mas esse bairro de Santa Tereza ele conseguiu se manter um pouco até pelas características dele na cidade ele conseguiu se manter como um bairro de certa forma preservado do mercado imobiliário e aí as pessoas começaram a gostar dessa característica do bairro e começaram então a e pediram que o bairro fosse protegido mas quando o bairro foi protegido eles já queriam fazer modificações porque o mercado imobiliário começou também a se interessar pelo bairro e aí alguns deles uma parte expressiva do bairro começou a se voltar para o pessoal do mercado imobiliário quer dizer aí o tombamento é feito é a cidade que manda ou é a comunidade local que manda coisas como essa que acontecem em Tiradentes também Tiradentes as pessoas adoram a gentrificação porque a gentrificação trouxe oportunidade de trabalho para eles então eles gostam de morar na periferia e ter abandonado seus imóveis para o pessoal para a classe média alta de Rio e São Paulo que estão ali então essas coisas são todas muito complexas eu acho que a gente tem que debater mesmo essas questões para que a gente possa começar a entender a complexidade que está inerente ao processo do patrimônio essa questão que você colocou na das esculturas também é muito curiosa porque a gente tem eu não lembro mais qual é o país do leste europeu que tem um parque só com o cemitério das estátuas do período comunista da antiga União Soviética quer dizer foram retiradas tantas que eles tiveram que criar um parque só para isso e isso virou uma tração política as pessoas vão lá para ver o cemitério o cemitério da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na forma de estátuas ou como também a gente vê na rede FII a rede internacional que alguns países como México que interagem com a Espanha etc e aí sempre que começam a falar quando chegaram os espanhóis eles arrasaram tudo aí os espanhóis não aguento mais eles falarem isso quando chegaram os celtas quando chegaram os comandos quando chegaram os árabes então são questões muito complexas que eu acho que nós temos efetivamente que estudar e pensar como elas afetam o diálogo mas o caminho eu acho que é esse caminho mesmo que a Simone apontou é criar o espaço do diálogo é o primeiro e a partilha de decisões mas sempre escorado no meu entendimento por um processo de educação patrimonial e sem ele a discussão fica infrutífera e a gente não consegue ter um ponto comum de debate acho que o professor Flávio concluiu o professor Marcos Olender é, vamos lá vai ter outra rodada não preciso vai ter tempo para outra rodada hein? hein? não não sei aqui no a gente eu tive a informação que a gente teria tempo para uma segunda rodada sim tá aqui tá sim tá sim é porque como a Simone e como o Flávio eu estou aqui mochiado quer dizer é muita coisa para a gente então vou começar Léo pelas suas provocações primeiro dê nome aos bois Léo fale do véio da Havan e da Estátua da Liberdade né que é o responsável inclusive eu acho que é bom dar nome aos bois no momento político atual que foi o responsável pela demissão da Cádia Bojé e do IFAM vamos deixar isso claro né a gente tinha uma tradição no IFAM você foi funcionário do IFAM uma tradição da presidência ocupada por mais que com perspectivas diferentes para um corpo técnico para gente envolvida com a área e isso interrompeu depois da demissão de Cádia né devido a intervenção pontual né do véio da Havan e isso é uma coisa eu acho que é importante dar nome aos bois nesse momento e eu não tenho medo nenhum de dar nome aos bois né porque isso está no jornal não sou o que estou falando e você sabe também dessa história né da questão ambiental de uma loja dele no Paraná eu acho né que ele ficou irritadíssimo né e a gente vê como é que é o Estado brasileiro né tem os donos do Estado brasileiro então eu acho que que isso é uma coisa que é importante de ser ressaltado né só isso a provocação você foi eu não sei se também você pensou em outra outras pessoas mas veio logo eu pensei em outra estátua da liberdade porque tem uma aqui na barra em frente a um shopping também também é verdade é verdade mas o volta outra questão aqui em relação a a discussão eu queria só é precisar entrar nessa discussão que você teve já né começou essa conversa com a Simone é colocando uma outra contribuição né por exemplo você falou de memória afetiva e memória histórica aí eu sigo mais as contribuições do Mori Salvax e do Pierre Renoirá né que o Mori Salvax já dizia que memória histórica é um conceito que não não funciona porque memória é uma coisa história é outra né memória né e o Norrach 50 anos depois volta essa questão quer dizer a partir dessa e aí eu me filio a essa linha de reflexão né a memória é sempre viva a memória é sempre reconstruída a memória é ela 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 tá ela 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 acompanha a gente ela cresce com a gente né e conta com a história de Zio Alvax né e depois isso foi usado para a história inclusive para reinventar a história de certa maneira né ela é algo que é um cemitério ela é um cemitério ela lida com o passado ela lida com 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 lápides né isso Alvax falava isso foi usado inclusive para se tentar uma nova conciliação entre a história e a memória né o Norrach fala isso também né o Norrach fala que só uma sociedade em que a memória falha como meio tem a história inventa a história né isso é entre memória e história do Norrach então por que eu acho importante falar isso porque o afeto está sempre na memória entendeu a memória é o local do afeto se a história não é independente da história hoje né ela ser multiperspectivada né se partir de várias perspectivas não existe como dissociar a memória do afeto e aí entendendo o afeto não só como o afeto positivo mas também o afeto negativo a dor né a tristeza melancolia né é isso é importante eu acho primeiro importante eu particularmente acho importante essa linha de reflexão dissociando memória e história né pra gente conseguir trabalhar essa questão que o afeto a memória memória afetiva seria redundância o afeto está sempre na memória e isso e patrimônio por mais que a gente lide com a história na identificação do patrimônio ou no desenvolvimento do que é patrimônio né e aí tem a instrução histórica tem a justificativa histórica muitos deles são tombados ou registrados por critérios históricos patrimônio é memória consolidada numa sociedade que a memória se esvai é o que o Nohá chama de lugar de memória patrimônio é lugar de memória é memória consolidada memória localizada né porque a nossa cidade precisa disso né é uma cidade que a memória é ameaçada a cada minuto né ou pela globalização da más mídia ou pela especulação imobiliária né por vários processos inerentes a essa mesma sociedade que inventou a preservação do patrimônio de vista de passagem como mostra François Chouet no clássico dela Alegoria do Patrimônio é então isso é uma questão que eu acho importante e que entra também aí mais duas questões que se levantou a nação como comunidade imaginada pegando lá o Benedict Anderson né aquele né aquele conceito mas o o Pollack que é um discípulo até do Albuax ele vai fazer uma crítica ao Albu porque desde Albuax a gente tem a nação como se fosse a memória em mais larga escala né em consensual na mais larga escala e o Pollack por mais que né seja o seguidor do Albuax tal ele vai falar o que? ele vai falar o seguinte não a memória não é só consenso e aí é só enfatizando o que você colocou né a memória é conflito na verdade o consenso é o subconjunto da memória é o momento que a gente consegue negociar que a gente consegue pacificar alguma coisa né porque a sociedade é complexa a sociedade é diversa e aí vem uma outra questão é muito discutida nos dias de hoje até nos meios políticos né mais progressistas né o local das lutas identitárias né se a gente não tem que se ater mais nas lutas em relação a questão de classe eu discordo radicalmente eu discordo dessa interpretação eu acho que sim a gente tem que discutir as questões de classe né mas não pode negar discutir as questões identitárias elas explodiram por isso elas foram represadas há muito tempo né é fundamental para o patrimônio inclusive as questões identitárias a gente sabe disso né cada vez mais a gente tem a escolha por grupos sociais né de coisas que a gente quer entombar ou registrar que tem a ver com as suas identidades identidade de gênero identidade racial étnica identidade social né e isso fica muito claro é muito interessante era uma das coisas que eu vou até puxar aqui né que eu trouxe mas não deu tempo eu dou aula de patrimônio 1 né eu dou aula de patrimônio 1 na na no curso de história que era o primeiro período para a calorada e eu é dou um último trabalho em grupo é que eles escolham um bem cultural material e imaterial e façam um esboço de dossiê estombamento registro né começa a lidar com esse instrumento e a gente sabe que a universidade pública hoje felizmente desde principalmente 2002 né o início não dormiu ela é uma universidade muito mais diversa né por causa das cotas raciais por causa das cotas sociais né ela é uma universidade hoje que tem uma uma formação muito mais diversa e complexa é um barato as escolhas deles sabe é fantástico o que essa rapaziada essa meninada escolhe para ele elege como aquilo que eles querem ver preservados né é de uma diversidade que o nosso infante também não esteja preparado para ela né embora já esteja bem melhor em relação a isso adoreceu muito é uma diversidade fantástica né e eu acho que é cada vez mais fundamental isso né e concluindo essa primeira etapa é porque e nesse sentido né eu acho o Léo que a questão não é de fragmentação eu entendo a sua preocupação entendeu eu entendo muito a sua preocupação angústia no sentido que pode dividir uma energia né uma energia de gestão uma energia de corpo pode ser o mosaico ele enquanto mosaico né ele pode né a gente não sei se tem forças para isso né mas eu acho que é fundamental porque não é uma fragmentação é uma complexificação né é diferente quer dizer é claro e aí tem a ver com o que entendemos com democracia eu acho que Simone já tocou nisso acho que você mesmo já tocou nisso a democracia não é o governo da maioria né a democracia é o governo da inclusão a sociedade é mais democrática quanto mais ela com a diferença e quanto mais ela consegue incluir ela é inclusiva essa sociedade com uma estrutura mais inclusiva é a sociedade mais democrática né o a Simone o trabalho eu admiro muito o trabalho da Simone quem não conhece conhece o trabalho da Simone de inventário participativo né os inventários participativos que a Simone é uma das que tem ela acabou de falar aqui né que ela acredita nisso ela trabalha com isso né Simone acho que mostra muito isso não mostra essa questão é um trabalho super inclusivo ele funciona porque ele é inclusivo ele não ele tenta o tempo todo somar incluir eu acho que é isso que é fundamental né é isso eu queria falar responder e provocar também né vou retornar rodada mas antes vou acentuar aqui a provocação dos pontinhos tá primeiro acho que o professor Casalá já tinha falado do problema das escalas da memória que eu acho que mostra um pouco essa ideia de memória afetiva e memória histórica eu me lembro nesse sentido de dois episódios da minha vida como profissional do fã um foi quando se tentou ampliar o tombamento de Petrópolis e havia um grupo de empreendedores imobiliários que dizia o seguinte quem deve cuidar do patrimônio de Petrópolis são os petropolitanos o IPHAN fora daqui é é e aí alguém na hora disse pra eles não mas seja só mas o imperador que morava aqui e que fez a cidade não era imperador só de Petrópolis era imperador do Brasil inteiro e ponderou isso e enfim o tombamento de Petrópolis e saiu da mesma forma professora Simone eu vivi uma experiência que marcou muito quando eu tava eu acho que já tava um tempo no IPHAN mas talvez uns 5 anos assim me mandaram ver uma igreja eu não vou dizer exatamente qual foi pra não dar nome ao santo o Marcos já deu a outra história lá mas enfim eu fui ver a igreja uma igreja que era uma gracinha eu fiquei fascinado uma igreja colonial pequenininha com os azulejos lindos e tal e ninguém usa ninguém usa a igreja a igreja ficou abandonada e aí eu fui tentar saber porque que a igreja tinha sido abandonada e a história que me relataram que eu também não sei se é exatamente a verdade é que a igreja tinha uma uma arquitetura neogótica a comunidade conhecia a igreja a partir daquela expressão neogótica e a uma certa altura o IPHAN restaurou a igreja restaurou na perspectiva da importância daquilo pra escala nacional aquela igreja neogótica fazia parte da memória afetiva daquela comunidade naquele bairro mas havia um outro aspecto da história do Brasil que estava envolvido na arquitetura especial daquela igreja é e por último eu só pra fazer mais uma provocação isso é provocação viu é a questão do caso do Valongo o caso do Valongo não estava na memória mas no momento em que ele foi resgatado e ele foi resgatado a partir também da história ele passou a constituir um vínculo afetivo muito forte com as comunidades afrodescendentes do Rio de Janeiro elas se apegaram de uma maneira muito forte e aí como o professor Marcos Olenda já disse quer dizer nem sempre quer dizer isso nem todo mundo não despertou o mesmo afeto em toda a cidade em todos os grupos da cidade o ex-prefeito por exemplo não gostava nem um pouco de lá mas nesse grupo foi uma coisa pra esse grupo foi uma coisa muito marcante então tem afetos aí em relação à memória que surgem a partir dessa ação patrimonial eu devolvo a palavra à professora Simone acho que vai ser a nossa rodada final porque nós temos agora mais ou menos sete minutos por aí viu quando estava esquentando está acabando festa boa era assim obrigada Leonardo eu aceito a provocação e digo da reforma da restauração da igreja que deveriam ter dialogado com a população sim eu tomo o ponto de vista da população porque os lugares os lugares ainda mais os lugares de fé eles têm uma habitualidade o professor o professor o piano fala disso do patrimônio como habitualidade da fruição da importância simbólica que esses lugares têm e de quando vem uma instituição e restaura a partir de seus critérios eminentemente técnicos acho que o professor salvador Munhas Vinha falou muito bem sobre isso de manhã de que eu acho que não se pode fazer um restauro dessa forma ignorando essa habitualidade essa relação afetiva que as pessoas têm com o patrimônio porque tudo que a gente quer do patrimônio é que as pessoas tenham esses lugares no coração que elas defendam que elas se mobilizem e ações como essas são ações autoritárias e eu acho que elas são elas destroem a relação que as instituições têm que construir com patrimônio então eu acho que teria que ter dialogado olha mas é importante fazer assim o que vocês acham de fazer assim eu acho que eu eu me coloco do lado da população e o caso do Valongo eu fico insegura de discutir porque eu conheço tão pouco e eu acho que é um lugar tão hoje apesar das descobertas não sei como era antes mas as descobertas firmaram o Valongo como um espaço muito importante para a discussão da população negra no Rio então eu fico meio insegura de comentar qualquer coisa sem saber exatamente eu agradeço o Flávio bom em um minuto não dá para problematizar muita coisa já estamos chegando no final eu só queria reforçar essa questão importante que é a gente resgatar a função social do patrimônio eu acho que essa é a agenda que a gente tem que trabalhar eu costumo usar o que eu chamo de paradoxo da retoma para mostrar que isso é uma coisa incoerente ou seja o papel o que está escrito no papel a gente sabe que quanto menos luz ele receber mais tempo ele dura então paradoxalmente o ideal seria que você mantivesse ele sempre o resto da vida oculto de qualquer visibilidade e aí para que serve esse patrimônio que fica eternamente oculto e afastado então acho que se a gente pegar na raiz a importância da função social do patrimônio eu acho que a gente vai poder efetivamente rediscutir as nossas práticas e os nossos métodos eu acho que isso é o que a gente está precisando se debruçar nesse momento no campo patrimonial é muito complexo muito complicado mas eu acho que é a tarefa que cabe à nossa geração é complicado né Flávio vou lá exercício um, dois minutos para falar é um sofrimento mas vamos lá primeiro em relação ao caso de Valongo eu queria e essa relação que você falou da história o que a gente também quando trabalha muito com memória e com história vai percebendo é que você tem o Polo que fala isso memória tem o esquecimento muitas vezes natural porque a gente também não pode se lembrar e ir até a tudo e tem o silenciamento que é o grande problema há alguns historiadores que falam que na verdade o silêncio é a grande matéria-prima da história porque aonde se silencia tem alguma coisa e no Brasil a gente tem dois grandes silenciamentos ocultamentos ainda que é referente à escravidão e à ditadura civil-militar eu costumo falar que a gente que o Brasil só vai acertar seus passos quando ele acertar as contas com o passado como outras nações latino-americanas já fizeram e a gente tem dois grandes acertos de contas a fazer um é com a escravidão que a gente não fez até hoje e o outro com a ditadura militar que a gente não fez até hoje também o caso Valongo por mais que ele seja um processo que também não saberia dizer não estaria na memória de uma geração atual o revelamento do caso Valongo participa de um processo de se desvelar esse silenciamento e de se contribuir para a memória da escravidão o caso Valongo em si podia ser algo oculto silenciado mas a memória da escravidão não está oculta quer dizer ela está sendo colocada ainda embaixo do tapete o revelamento do caso Valongo fortalece atirado de baixo do tapete a memória da escravidão que a gente tem que aprender a lidar com ela porque é gravíssimo um país que teve a escravidão do jeito que a gente teve não pode não lidar com ela não revelá-la não discutí-la não trazer as dores para fora então talvez nesse sentido o caso Valongo tem essa importância fundamental vai ser parte daquilo que tanto que ele quando foi chancelado com o patrimônio mundial ele foi chancelado no mesmo nível de Auschwitz como sítio de consciência né ele se equipara na história claro momentos diferentes contextos diferentes mas os dois são sítios de consciência são patrimônio doloroso como alguns falam né o patrimônio sensível então eu acho que nesse ponto né eu queria só contribuir isso para a discussão sobre o caso Valongo mas também não sou como a Simone né eu conheço um pouco da história né conheço pessoas que estavam envolvidas nesse dossiê nesse resgate dessa história mas não participei ativamente desse processo e para concluir foi Carlos Valongo essa questão das ações decoloniais e da educação patrimonial rapidamente educação patrimonial como fazer isso fora a Simone já deu uma pista né e o Flávio também né os dois de certa maneira ouvindo na verdade a educação o Flávio também ao falar de Paulo Freire né a educação é um caminho de duas vias eu educo e aprendo e sou educado eu educo né e eu também sou educado né eu não o educador não só educa ele também é educado então eu acho que é um processo recíproco de aprendizado né eu levo meu saber e aprendo outros saberes né eu acho que nesse processo que a educação patrimonial tem que acontecer eu não posso chegar a uma comunidade e falar o que eles têm que aprender né eu posso levar o que eu sei o que eu tenho e revelar os meus limites o que eu também não sei e vou aprender lá vou ser educado lá né então é no mínimo falando rapidamente é muito mais que isso mas rapidamente e em relação ao decolonial é isso também eu acho que isso faz parte também é dar voz aos silenciados né e não só dar voz a eles mas treinar o nosso ouvido pra pra saber escutá-los também porque não adianta dar voz a alguém se os outros não os escutam saber escutar ou seja o Léo já falou isso né lá lá atrás eu tenho que eu tenho que não só dar voz eu tenho que saber escutar os outros né eu tenho que saber respeitar os outros respeitar os outros escutá-los e e e compartilhar com eles trabalhar com eles na construção né de uma sociedade melhor mais justa mais igualitária e mais respeitadora da sua memória do seu patrimônio também porque isso tudo pra mim é decorrente é isso bom eu nós estamos chegando aqui a 4h33 imagino que o nosso tempo tenha acabado eu não sei se tem um sinal lá da professora André do professor Zé Pessoa se eles desejam comentar qualquer coisa a André agora vai fazer um comentário importante então vou passar a palavra pra ela e eu queria agradecer a vocês três por essa brilhante participação por esse brilhante debate é um dos debates mais interessantes dos quais eu já participei em seu patrimônio realmente muito bacana eu tô até emocionado Marcos eu acho que eu ouvi eu acho que eu ouvi isso de você desculpa falar né mas acho que os outros também vão achar o mesmo é emocionante é emocionante a gente também tá bom então professor André professor André Sampaio por favor se a senhora puder entrar na transmissão aqui sim tô entrando Obrigado pela presença isso tem um tempo pra entrar não já entrei não tão me vendo o senhor André tá entrando eu achei o debate muito interessante acho que ele vai ter um impacto em todo seminário professor André com a palavra Bom gostaria imensamente de agradecer a vocês quatro assim como também a conferência do professor Salvador Munhoz Vinhas a gente teve um excelente início de seminário de fato tivemos um primeiro dia magistral a nossa ideia era de ter uma complementariedade dessa primeira mesa de patrimônio de sociedade com a conferência e de fato isso aconteceu houve todo um debate aqui sobre patrimônio para quem né e essa relação do material e imaterial que é tão importante então a gente fez questão de deixar esse assunto como o início do seminário né e aí eu convido a todos para a nossa nossa jornada de amanhã né o segundo dia nós teremos três painéis um de manhã e dois à tarde o painel dois pela manhã será avaliando a prática de restauro nas áreas urbanas tombadas todos os painéis nesse mesmo esquema de três palestrantes e um debatedor o painel três será aí já na parte da tarde o painel três será os vazios urbanos em sítios históricos e mais para o final da tarde o painel quatro a recuperação do patrimônio perdido entre a reconstrução e a inovação então nós convidamos ao público para enfim acompanhar o próximo dia agradecemos realmente as perguntas a participação no chat tivemos uma média de 300 400 pessoas assistindo que é muito expressivo então estamos de fato bastante gratificados e honrados assim em estar conseguindo ter esse êxito esse sucesso com o seminário que obviamente só é possível com esse elenco de palestrantes e debatedores que conseguimos reunir então a gente tem que agradecer mais uma vez e até amanhã até amanhã an e a a a Tchau.